O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, vai pautar a ação que tenta impugnar a chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, pretende pautar para depois das eleições municipais uma ação que tenta impugnar a chapa do presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice-presidente eleito Hamilton Mourão por suspeitas de irregularidade na campanha de 2018. Segundo o Luiz Roberto Barroso, há ao menos três recursos que foram apresentados ao TSE que estão pendentes, sendo que dois sequer foram periciados, apreciados pela Corregedoria do Tribunal. O terceiro já foi liberado e deve ser votado, julgado até o fim deste ano. Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, não deu detalhes, mas ao ser questionado em uma conferência com correspondentes estrangeiros nesta quinta-feira, qual o recurso seria mais turbulento, afirmou que, em tese, seria aquele que aponta uma suposta ligação entre a chapa eleita a empresas privadas que teriam feito os chamados disparos em massa de mensagens nas redes sociais. Esses disparos foram feitos a favor da chapa e principalmente contra opositores de Bolsonaro e Mourão. Luiz Roberto Barroso destacou ainda que não pautou o julgamento da matéria por considerá-la sensível e para evitar instabilidade no período pré-eleitoral. Ele adicionou que o TSE não deve ser visto como terceiro turno das eleições e que os julgamentos na corte se baseiam exclusivamente em questões jurídicas e provas dos autos. Segundo Luiz Roberto Barroso, uma autoridade do governo federal, recentemente perguntou a ele se o presidente Bolsonaro deveria se preocupar com o julgamento no TSE. Barroso disse que respondeu da seguinte forma, deve se preocupar só se o presidente tiver feito alguma coisa errada. Torrinho de Janeiro, Rodrigo Vilga.